Recife, capital do estado de Pernambuco, tem a segunda maior economia do Nordeste e concentra 65% do PIB do estado. Portada pelas águas do Capibaribe, a cidade passa por um dinâmico momento em sua economia. E com essa vocação de metrópole provedora, a cada dia surgem novos negócios e investimentos. A construção civil é um forte exemplo disso. Esse imbu não está apenas em empreendimentos comerciais, está também em moradias, comércio e requalificação da cidade. Recife também se destaca como Polo Tecnológico, o maior do Nordeste, setor responsável pelo conhecimento científico e inovação. O Polo Médico faz da capital referência em atendimento de saúde no estado. Sua localização estratégica favorece também o setor industrial. A história do Recife incentiva o turismo e alavanca a economia local. O setor gastronômico também é um dos que mais empregam na cidade. Segundo uma pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, Recife ficou em primeiro lugar do ranking das cidades que mais geraram emprego em 2012 no estado de Pernambuco. E todos os dias, a capital acorda assim, movimentada pela classe trabalhadora. E com tantos avanços e investimentos, não faltam questões nas relações entre patrões e empregados para serem resolvidas com o auxílio da justiça. A partir de agora, as 23 varas do trabalho da capital pernambucana passam a oferecer aos cidadãos recifenses, advogados, juízes e magistrados uma melhor prestação jurisdicional. Desde 2012, os Tribunais Regionais do Trabalho vêm implantando por todo o Brasil o PJE, Processo Judicial Eletrônico. As varas do interior e da região metropolitana já operam um novo sistema. E agora é a vez do Recife ganhar mais celeridade no andamento dos processos. Com o PJE, ficam para trás os processos datilografados em papel, que agora passam a ser digitais. Isso significa acabar com papéis e carimbos, além de evitar erros humanos, tudo ao alcance de um clique. O sistema Processo Judicial Eletrônico PJE é um software elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O objetivo principal do CNJ é manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação processual diretamente no sistema, assim como o acompanhamento desses processos. Com a nova ferramenta em uso, a Justiça do Trabalho estará de portas abertas para receber processos sete dias por semana, 24 horas por dia e 100 filas. Uma plataforma que veio para auxiliar o Poder Judiciário e, sobretudo, os advogados. A importação do PJE acredito que vai trazer muito benefício, tendo em vista que vai dar uma maior efetividade e celeridade aos processos, trabalhista, haja vista que vai facilitar o acesso das partes, através de seus advogados, aos processos sendo consultados do próprio escritório ou até de casa. Então, com acesso aos documentos, para análise, isso aí eu acredito que vai trazer uma maior celeridade e efetividade ao processo. Vai ter condições de se fazer uma justiça sem demanda de muito tempo. A solenidade inaugural aconteceu no auditório da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, condomínio que abriga as 23 varas da cidade. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, desembargador Ivanildo Andrade, prisou a acessibilidade e a economia orçamentária que o PJE traz. O processo judicial eletrônico é um ganho sumamente importante para todos os cidadãos, na medida que facilita o acesso ao judiciário, considerado por todos como instrumento básico à coexistência democrática e pacífica. Com o processo judicial eletrônico, as partes terão acesso ao processo de suas próprias residências, seu local de trabalho, sem a necessidade de comparecer ao fórum, o que já implica um ganho significativo em uma cidade cuja mobilidade é reconhecidamente uma das piores do país. E o processo judicial eletrônico, na medida que facilita o acesso ao processo, possibilita o ajuizamento de ações, sem que o advogado tenha necessidade de comparecer ao fórum, possibilita a prática de atos processuais pelos advogados, juízes e o procedimento pelos servidores, o procedimento necessário de andamento processual, sem que haja necessidade de deslocar aqueles fardos de papel. De outra parte, há de considerar que o processo judicial eletrônico representa ganhos significativos, na medida em que vão deixar de existir atos que são desnecessários ao andamento processual. Já não mais serão necessários os atos de carimbar, de numerar a página, de autuar processo, de arquivar processo. Tudo isso ficará no ambiente virtual. E, de outra parte, a gente tem que considerar o ganho socioambiental. A adoção do processo judicial eletrônico de todo o país resultará na economia de 50 mil árvores por ano. Num país em que o reflorestamento é considerado vital para gerações futuras, pouparmos 50 mil árvores só no âmbito da justiça do trabalho é fato a ser comemorado. Considerando que aqui no Estado nós temos em torno de 100 mil processos por ano e que o Recife corresponde a um torno de 40% do movimento processual, já temos os ganhos importantes. Temos mais de 5.600 advogados cadastrados para atuarem no primeiro grau e mais de 2.000 advogados cadastrados para atuarem no segundo grau. Há de considerar também que o Tribunal teve o cuidado de informatizar todas as varas da região metropolitana antes de adotar o processo judicial eletrônico no Recife. Para operar o novo sistema a Escola Judicial da Sexta Região seguiu um rigoroso calendário de treinamento e aperfeiçoamento de servidores, advogados, juízes e magistrados inclusive com a nova plataforma de treinamento à distância. Para essa fase de implantação no Recife nós fizemos um novo sistema de treinamento dos usuários isso notadamente na parte dos servidores das varas. Nós fazemos nesse novo sistema o treinamento inicialmente de dois monitores por cada vara esse treinamento é feito na própria Escola Judicial e habilitando esses dois servidores por vara a poder auxiliar os colegas nas demais fases do treinamento. A partir daí o treinamento passa a ser por videoconferência a cada sexta-feira durante 13 semanas e os servidores em geral atuam no seu próprio local de trabalho na vara onde trabalha sendo ensinados, como eu disse por videoconferência e auxiliados por aqueles monitores já previamente treinados. Esse trabalho é feito durante a sexta-feira num largo período do dia as audiências são suspensas naquele período para o treinamento pessoal e também é complementado por ensino à distância por tarefas que fazem EAD posteriormente a essas aulas em videoconferência. Esse novo sistema ele propiciou ganhos gigantescos em primeiro lugar uma economia muito grande para os cofres públicos na medida em que não temos que fazer todo o gasto de deslocamento, de diária de transporte de pessoal de hospedagem e a própria perda do trabalho pela ausência desses servidores por um largo tempo. Isso é um ganho considerável. O outro é da própria segurança de quem está sendo treinado porque ele é treinado no seu próprio local de trabalho com o seu instrumento de trabalho e aí se sente muito mais seguro muito mais confortável e muito mais tranquilo aquela nova ferramenta que vai passar a utilizar. A plataforma PJE começou a ser usada na sexta região em setembro de 2012. Hoje, as cidades de Garaçu, Paulista, Nazaré da Mata, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, Ipojuca, Escada, Palmares, Ribeirão, Barreiros, Petrolina, Caruaru, São Lourenço da Mata e Recife já funcionam por meio do novo sistema, totalizando 56 varas em todo o Estado, recebendo processos por meios digitais, o que representa 80% do regional. Banhado pelas águas do Capibaribe, evocado por Manuel Bandeira, o Recife das Evoluções Libertárias segue progredindo com responsabilidade e justiça. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti